Tô chegando em casa agora, são 5 horas da tarde, minha moto sempre vem assim ó, cheia de coisas. Eu ganhei uma caixinha dessas de brigadeiro no trabalho e eu não comi todos, gente, eu comi só dois e aí eu trouxe o restante. Outros dois eu dei pra duas meninas que trabalham comigo, dois pra cada uma e então eu vou dar esses daqui pra minha sogra, tá? E aqui também tem um negocinho que eu vou mostrar pra vocês na hora que eu chegar lá em cima. Agora eu vou subir. Se fosse antes, gente, com certeza eu já teria comido todos esses brigadeiros, mas não comi. Vocês viram no meu último vlog que eu fiz uma compra mais saudável, já tem quase 3 semanas que eu tô tendo uma rotina mais saudável. Eu já tive bons resultados com isso, já perdi quase 3 quilos. Meu foco é emagrecer e também dar uma amigurada na saúde porque eu tava consumindo muito lixo. Eu sempre sou assim, mas enfim, dessa vez parece que tá dando certo. Amanhã, dia 23, só falta 30 dias pra minha viagem. Então eu vou pegar um pouquinho mais pesado na alimentação. Eu não sou muito de fazer exercício, não é de fazer ser o vôlei. Então, essa escada me mata. Então, amanhã, a partir de amanhã, eu vou pegar um pouquinho mais pesado. É, e aí eu vou mostrar também pra vocês. Vou ver se eu vlogo só o dia de hoje, dependendo de como eu ficar. Eu mostro tudo. Já cheguei. Olha só que linda que tá a porta dela, gente. Gente, agora no mês de dezembro vai fazer um ano que eu tô morando sozinha. Eu queria muito fazer um churrasquinho lá na churrasqueira do condomínio e chamar as pessoas que eu ainda não convidei pra vir conhecer minha casa. Algumas amigas minhas que ainda não vieram e tudo mais. Eu já tinha plan... Olha aquela mesa. São coisas que eu comprei no mercado, vou mostrar pra vocês. Então, eu já tinha plano de fazer um churrasquinho e tudo mais. Porém, como eu vou viajar agora no final do ano, eu acho que eu vou investir esse dinheiro em outras coisas. E eu também queria muito fazer uma decoração de Natal aqui no apartamento. Porque eu não fiz o ano passado, porque eu mudei, tipo, no comecinho de dezembro. Eu não tinha dinheiro pra fazer na época, então eu não fiz nada. E esse ano eu falei, bom, esse ano eu vou fazer. Porém, eu vou viajar no Natal. E eu sei que mesmo que a decoração não seja só pro dia do Natal em si, ela representa o mês e tudo mais. E toda aquela expectativa de esperar uma data feliz, que é a data que lembra a gente do nascimento de Jesus. E é uma data que merece comemoração. Porém, gente, a coisa tá muito feia. O dinheiro que eu ia gastar com a decoração de Natal aqui, eu quero fazer a decoração dos meus sonhos. E, agora, com o meu dinheiro, o máximo que vai dar pra comprar é aquelas arvorelinhas de R$10. Então, eu só comprei um... Um... Aquele... Não sei como é que fala. De colocar lá na porta que eu mostrei pra vocês. Comprei pisca-pisca, porque depois também posso usar pra ser cenário de vídeos clichê. E... E o que eu pensei? Eu tenho que comprar vários presentes, porque eu tô em vários Amigos Secretos. Então, esse dinheirinho pouco que eu ia acabar comprando pra colocar uma coisinha ou outra de decoração, eu vou deixar pra comprar os presentes. E aí, no ano que vem, acho que as coisas vão estar melhores e tudo mais, aí eu faço uma decoração de Natal e bem bonita, do jeito que eu quero, porque eu quero uma árvore... Eu não quero uma árvore verde, eu queria uma árvore branca, toda decorada de azul. Eu acho a coisa mais linda. Então, é super caro. E chega nessa época, né? Então, todo mundo compra e tudo mais. Então, tem coisa que é baratinha, tem coisa que não é. Então, eu preferi deixar pra decorar meu apartamento pro Natal só o ano que vem. Como eu não vou passar o Natal aqui, eu não vou sentir tanto essa falta de decoração, porque eu já comprei meus pisca-piscas. E só eles por si só já me remetem muito ao final do ano. Hoje, eu vou pra casa do meu namorado à noite, é terça-feira, e tem Masterchef. Na verdade, não combinei nem com ele, de ir pra casa dele. Combinei com a minha sogra. Então, eu tenho que limpar minha casa. Minha casa, eu não vou mostrar pra vocês... 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 Mas assim, o banheiro não tá sujo, tá limpo, então eu não vou mexer em banheiro hoje. Vou fazer o resto das coisas, vou lavar um pouco de roupa e tudo mais. E aí, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Na verdade, eu não vou ficar mostrando a faxina em si, porque eu quero fazer rápido, porque daqui a pouco eu tenho que ir pra lá. Então, eu vou fazer, assim, o grossão, tudo do que eu preciso fazer. E aí, algum detalhe ou outro que eu achar interessante, eu gravo aqui, pra mostrar pra vocês. Ah, deixa eu mostrar pra vocês antes de começar... Gente, eu tô muito falativa esse vídeo. Falativa é ótima, não é falatória. Eu já te mostrei pra vocês num vídeo de rotina de limpeza que eu tenho aqui. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele aqui no card. Você pode clicar pra assistir. Ai, maçou. Vou desamassar. Eu já tinha mostrado pra vocês a rotina que eu uso, o cronograma de limpeza que eu uso aqui no apartamento. Aí, eu fiz post-its e coloquei no meu guarda-roupa, então eu sigo basicamente aquilo lá. E agora eu tô apaixonada por um canal, que é canal Gisele Martins. Gente, ela é nutricionista, eu sou fã zaça dessa profissão, e ela dá muita dica de alimentação. Ela tem uma alimentação extremamente saudável, ela faz uso de algumas coisas que eu não faço, porém, eu gosto muito de ver a rotina dela, ver o quanto ela é organizada, e eu admiro muito o quanto ela preza pelo carinho com a comida, sabe? Enfim. E não só por isso, pela organização em si. E aí, eu vi na descrição dos vídeos dela um planner pra baixar, e como eu colava com os post-its e o meu cardápio semanal eu tô marcando na mão, quando eu vi na descrição do vídeo dela, eu entrei e baixei. Eu não lembro o nome do site que eu baixei, mas eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. O canal da Gisele e o site em que eu baixei, os planners são gratuitos. Só você clicar e aí já abre pra você baixar. E é a coisa mais fofa do mundo. Então, eu peguei o meu planner em si, que eu já deixei um post também lá no meu blog, e aí eu peguei meu planner e transcrevi nele, e ficou a coisa mais bonitinha desse mundo. Vou mostrar pra vocês. Essa moça desenvolveu o planner, ela fez a mão e digitalizou. Ficou lindo. E aí, ó, eu fiz o meu cronograma aqui. Anotei aqui porque ficou super bonitinho, e aí eu posso colocar em um lugar visível. Porque toda vez, às vezes, eu esqueço o que eu tenho que fazer no dia, eu acabo ir olhando lá no meu planner. Então, aqui, ó, eu já separei as atividades que eu tenho pra fazer. Tá vendo? Ele é coloridinho. Eu imprimi em preto e branco e dei uma incrementada com grifo a texto colorido. Tá vendo? Então, eu anotei aqui a minha rotina de limpeza com a casa. Até aí você pode imprimir e anotar o que você quiser. Tipo, se você vai fazer com o seu canal, se você vai fazer com a sua casa, ou com a sua rotina de beleza, o cronograma capilar. Eu achei super legal. Tem vários tipos. Aí eu baixei esse aqui, ó, pra botar o meu cardápio também. Porque o meu cardápio eu anoto na mão, ou às vezes nem anoto. E eu gosto de manter anotadinho, tá vendo? As coisas que eu tenho que fazer. E aí fica mais visível. E aí dá pra eu colocar ele, tipo, na geladeira aqui, não fica tão feio, igual aqueles post-its que eu coloquei escondidinhos. Muito legal. Se você se interessou, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou colocar a minha roupa de empreguete, de zaura, ou de qual o nome você preferir. E vou pra labuta. Gente, eu amo cuidar da minha casinha. Amo. Só que esse final de semana eu fiquei pra rua, o final de semana inteiro. E eu odeio ficar pra rua, assim, e de abandonar a casa. Mas aí, quando era domingo à tarde, eu falei, não vai adiantar eu desesperar. Então, deixe, 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 deixe. Aí tô, hoje eu vou fazer aqui, amanhã mais um pouquinho. Como vocês sabem, eu não gosto de fazer aquele dia pesadão de um monte de coisa. Então, como vocês viram ali no planner, eu divido tudo um dia após o outro. E aí eu vou fazendo conforme as atividades da semana, porque aí eu não fico muito morta de cansada. Gente, já falei pra vocês num vlog, eu acho, num vídeo de limpeza, que eu gosto de abrir todas as janelas da casa quando eu chego. Principalmente hoje, que choveu à tarde. E aí, é... Fica um pouquinho mais úmido. Porque eu fico fora de casa o dia todo. E aí fica lá, 10, 11 horas, a casa fechada. Então, eu gosto de abrir pra entrar um pouquinho de ar, umidade, e tudo mais. Estou subindo no sofá, não deveria, porque o meu sofá é um sofá que eu não me trajo. Porém, já desci. Agora eu abri todas as janelas da casa, porque eu sou dessas. Gente, eu moro num condomínio que tem 320 apartamentos. E absolutamente é esse o barulho que eu escuto toda vez que eu tô em casa. Teve uma fase que eu não trabalhava fora, e é esse o barulho. Às vezes, tem um neném que chora. Mas minha mãe, que mora numa casa que tem só vizinho na frente do lado, e atrás, tipo assim, tem muito mais barulho. Aqui é desse jeito, ó. Eu acho que a galera toda trabalha fora, mas tem muita janela aberta, então tem bastante gente em casa nessa hora, tá vendo? E é esse o silêncio. É barulho de animal, e olha o tempo, gente. Tô achando que vai chover mais, eu vou correr. Porque senão eu vou tomar chuva, que vocês sabem que eu só tenho moto, né? Olha o relógio dela, que coisa mais linda. Já mostrei lá no Instagram. Se você não me segue, aproveita e me segue lá. Vou bater mais um pouquinho de roupa aqui. Deixa eu ver se o registro tá aberto. Gente, ó, eu compro o ovo na frente da casa da minha mãe, passa um carro vendendo, então eu compro 30 por 10 reais, porque no mercado é 6 reais, quase 6 reais uma dúzia. Então eu compro assim, e aí eu higienizo eles, e levo pra geladeira. E a melhor forma de conservar o ovo, é de cabeça pra baixo, é a ponta mais fininha dele, virada pra baixo. Então como não cabem todos nas minhas forminhas, eu ponho todos eles assim, ó, empilhadinhos de cabeça pra baixo, porque eu vi que é melhor conservar assim, porque ele acaba durando mais, e acho que a esgiema não passa pra cima, sei lá, tem uma paradinha assim, e se vocês tiverem curiosidade, pesquisem aí pra saber como é que é a melhor forma de conservar o ovo. E eu também não gosto de colocar na porta da geladeira. Eu gosto dessa minha tapa ao ar, gente, porque ela fecha, e aí minhas forminhas de ovo cabem certinho na tampa, porque a tampa tem uma, tipo uma ondinha, e aí elas cabem certinho. Eu também comprei aqui, ó, hortelã, eu não lavo a hortelã antes de levar pra geladeira, eu guardo ela assim, bem na frente, não coloca ela muito atrás, senão ela murcha muito rápido. Então eu coloco ela bem aqui na frente, no potinho, e aí eu lavo antes de consumir, porque eu faço de manhã suco verde, então eu congelei o abacaxi, tá picadinho, então eu faço isso. Eu uso as folhinhas, e pra não murchar, não perder muito rápido, eu guardo ela assim, sequinha, sem nem, sem lavar, porque senão estraga muito rápido. Também comprei algumas frutas, ó, pêssego, e goiaba, aqui tem goiaba, cadê a goiaba, gente? Tá aqui embaixo, goiaba, maçã, mamão, e eu lavei, higienizei, pra poder levar pra geladeira. As únicas frutas que eu não higienizo, porque eu compro aberto, é a melancia, eu deixo ela dentro da sacola mesmo, até eu picar, eu vou tirar ela da geladeira mais tarde, pra poder picar, porque eu acabei de comprar, então eu guardo pra não perder, pra não perder temperatura e tudo mais, e banana, banana eu comprei também, banana maçã, e ali tem banana nanica, elas ficam com a casca mais escurinha, mas por dentro elas conservam por muito mais tempo, não perdem sabor, não perdem qualidade, até onde eu sei, então eu guardo as duas no saquinho, porque eu consumo a fruta só pela parte de dentro, então eu não higienizo elas não. Também aqui comprei alface, preciso tirar pra higienizar, e tomatinho cereja, o restante das coisas já tinha tudo aqui em casa. Depois um dia que minha geladeira, ai gente, esqueci de mostrar pra vocês, olha só, eu coloquei um tapetinho de vaquinha, eu comprei na revistinha, de uma moça que vende lá no trabalho, paguei 6 reais, e aí eu coloquei, porque suja muito o vidro, mancha muito, e eu limpei, e aí tá suadinho, porque a geladeira fica gelada, ó, passei o dedo pra vocês verem, mas fica limpinho o vidro, tudo certinho. Eu comprei porque esse vidro aqui suja muito, então, eu coloquei os tapetinhos pra durar mais tempo a geladeira limpa, e eu amei, gente, eu abro a geladeira, fiquei tão feliz. No dia que eu fiz faxina, já coloquei eles, e aí, tô amando as minhas vaquinhas. Agora eu espero as frutas escorrerem um pouquinho, pra poder guardá-las na geladeira. Terminei de dar uma organizada na casa, de dar uma limpada, arrumei o armário, aqui também já tá tudo catadinho, eu não vou dobrar o sofá, porque daqui a pouquinho eu vou deitar nele. Mas olha, meu pisca-pisca, gente, um deles. Aqui na cozinha também já tá tudo limpinho, tudo organizado, vou pendurar uma roupinha no varal agora, colocar esses tapetes pra lavar. Meu tênis eu sempre deixo aqui, eu nunca levo ele lá pra dentro, na verdade, eu tiro todos os meus sapatos aqui na lavanderia, e limpo, ponho ele na janela, depois levo pra sapateira, mas esse aqui eu não levo pra dentro. Aqui, ó, eu tô cozinhando uns legumes, brócolis e couve-flor, porque eu já gosto de deixar pronto, e como agora eu vou pegar mais firme na alimentação, então eu vou, eu já tô cozinhando pra deixar pronto. Já ele fica uns dois, três dias na geladeira, que dá pra consumir. Aí eu coloquei aqui num potinho, aqueles docinhos pra eu levar pra minha sogrinha, que já já eu tô indo pra lá. E, ó, tem toalhinha de Natal na mesa, ai, tem até um pedacinho de papel aqui, do mercado, e aqui em cima da geladeira também tem toalha de Natal, pelo menos esse eu já coloquei. O resto da casa também tá todo organizadinho, tudo limpinho, o banheiro também já tá, já recolhi os lixos e tudo mais, agora é só. Vou tomar um banho, vou pra casa do meu namorado, e é isso aqui, agora eu tô aqui assistindo uns videozinhos, enquanto meus legumes terminam de cozinhar. E é isso. Ai, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, gente. Coisa mais fofa da vida. Olha isso. Que eu ganhei da avó do meu namorado pra tomar caldo. Olha que coisa mais linda. É feito na mão isso aqui. Ela mora lá em Minas, e aí ela mandou pra mim, uma pra mim, uma pra ele. Olha que show de bola. Ai, tá muito escuro, deixa eu acender a luz. Olha que amor, gente. Eu não vejo a hora de fazer uma sopinha pra poder tomar aqui. E eu deixei ali em cima pra mostrar pra vocês, mas eu vou guardar. Eu já lavei, escorriu o brócolis, a cove-flor, e como não cabe a tampinha, quando acontece de não caber a tampinha e eu não ter nenhuma vasilha que caiba todo o alimento, eu tampo com um plastinho assim, e aí eu levo pra geladeira. Não sei se tá certo, mas eu vou, depois tiro do plástico e quando dá pra tampar, eu tampo com a tampinha da vasilha, porque as minhas vasilhas maiores ou são muito grandes ou são muito pequenas e o restante tá com o alimento congelado no congelador. E aí eu levo pra geladeira. Porque ou os meus alimentos, ou eles estão, é... Ai, onde que eu vou colocar isso aqui, gente? Por aqui. É... Não sei se isso aqui tá certo, como eu disse pra vocês, eu não sei se isso aqui tá certo, mas eu faço assim, porque ou minhas vasilhas que cabem em tudo são muito grandes ou as pequenininhas não cabem. E as que são boas estão todas no congelador. Então, eu coloquei eles assim com plastiquinho, geralmente eu faço assim quando não cabem. Bom, minha gente, então é isso. Acabei tudo por aqui, agora eu só vou pendurar uma roupinha no viral, aquela roupinha que eu tava batendo, vou tomar um banho, lavar esse cabelo, ficar mais apresentável e eu vou lá pra casa do meu namorado. Agora eu vou aproveitar aqueles últimos minutinhos que o YouTube deixa pra gente colocar aquele ícone que tem no nosso canal pra você se inscrever por aqui. Também me segue lá nas minhas outras redes sociais, eu tô sempre presente por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!